Música 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 De hora em hora me liga, começa a perguntar Aonde eu vou, onde eu tô, que horas vou voltar E toda roupa que eu ponho, você quer censurar Amor chiclete, comigo não cola Você encheu tanto o saco que tive que te dar A senha do celular, para de perturbar Até com as minhas amigas, você quer de brincar Amor chiclete, comigo não cola Então sai, por favor, me deixe em paz Porque eu já não quero mais, isso pra mim Então me ajuda, se toca, vem se desfruta Me solta, me sufocou, chegamos ao fim Que boy chiclete, chiclete, que boy chiclete, chiclete Não me supoca, senão eu vou embora Que boy chiclete, chiclete, que boy chiclete, chiclete Perdeu o gosto, eu uso e jogo fora Que boy chiclete, chiclete, que boy chiclete, chiclete Não me supoca, senão eu vou embora Que boy chiclete, chiclete, que boy chiclete, chiclete Perdeu o gosto, eu uso e jogo fora Que boy chiclete, chiclete Que boy chiclete, chiclete E bate, bate, bate Perdeu o gosto, eu uso e chaco fora Quem é você? Quem me liga toda noite antes de dormir? Estou ficando apaixonada por você Quando eu ouço a tua voz eu começo a sorrir Meu admirador secreto, eu Fico acordada esperando você me ligar E quando diz alô eu já começo a imaginar Volto segundos pra saber quando eu vou te encontrar Quero ter você aqui perto Tô falando sério, gosto mesmo de você Chega de mistério, anda logo, vem me ver Vem me olhar nos olhos, cara a cara pra valer Não fica com medo, eu juro, eu não vou te morder Admirador secreto Você é o meu primeiro amor Admirador secreto O meu mundo se encheu de cor O meu mundo se encheu de cor O meu mundo se encheu de cor Quem é você? Quem me liga toda noite antes de dormir? Estou ficando apaixonada por você Quando eu ouço a tua voz eu começo a sorrir Meu admirador secreto Eu Fico acordada esperando você me ligar E quando diz alô eu já começo a imaginar Conto segundos pra saber quando eu vou te encontrar Quero ter você aqui perto Tô falando sério, gosto mesmo de você Chega de mistério, anda logo, vem me ver Vem me olhar nos olhos, cara a cara pra valer Não fica com medo, eu juro, eu não vou te morder Admirador secreto Você é o meu primeiro amor Admirador secreto Você é o meu primeiro amor Admirador secreto O meu mundo se encheu de cor O meu mundo se encheu de cor Quem é você? Aqui no meu quarto Eu faço meu pacto De ser quem eu sei ser Não importa o que acontecer Com medo e coragem Descubro a vantagem De ser quem eu sei ser Não importa o que acontecer Eu ando assim Me visto assim Eu danço assim E às vezes parece errado Não é pra mim Fingir sorrir Sem achar engraçado Beijar sem ter se apaixonado Aqui no meu quarto Eu faço meu pacto De ser quem eu sei ser Não importa o que acontecer Com medo e coragem Descubro a vantagem De ser quem eu sei ser Não importa o que acontecer Não importa o que acontecer Eu ouvo assim Me visto assim Eu danço assim E às vezes parece errado Não é pra mim Fingir sorrir Sem achar engraçado Beijo sem ter se apaixonado Posso não ser a menina dos olhos A menina dos óbios Mas acho que sei o que é Ser uma amiga E ser divertida Eu ouvo assim Me visto assim Eu danço assim E às vezes parece errado E às vezes parece errado E às vezes parece errado Não é pra mim Fingir sorrir Sem achar engraçado Beijo sem ter se apaixonado Eu canto assim Eu sonho assim Eu sou assim Eu sou assim E às vezes parece errado E às vezes parece errado Não é pra mim Fingir sorrir Sem achar engraçado Beijo sem ter se apaixonado Oh, 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 oh beijar sem ter se apaixonado Larissa Manuela Larissa Manuela Larissa Manuela Larissa Manuela Cada vez que eu tento disfarçar Eu nem me encaixo E quanto mais eu penso em te agradar Eu não relaxo e sempre faço de tudo Pra não demonstrar Que eu iria até o fim do mundo pra te conquistar Não dá Eu faço de tudo pra te impressionar Mas não dá Quando te vejo estrago Tudo bem na hora Eu faço de tudo pra te impressionar Mas não dá Quando te vejo estrago Tudo bem na hora Não dá Eu faço de tudo pra te impressionar Mas não dá Quando te vejo estrago Tudo bem na hora Eu faço de tudo pra te impressionar Mas não dá Quando te vejo estrago Tudo bem na hora Eu faço de tudo pra te impressionar Eu faço de tudo pra te impressionar Mas não dá Quando te vejo estrago Eu faço de tudo pra te impressionar Yesss Música Obrigado.